tá valendo tá valendo então o amigo me pede para mim deixar uma mensagem para o mundo eu só posso deixar uma mensagem para mim para mim mesmo que eu me torne cada dia uma pessoa melhor que eu ficando melhor o mundo vai ficar melhor um grande abraço e um beijo de coração seu nome Jorge Valmini graças Jorge